São 300 metros quadrados distribuídos em um apartamento com vista panorâmica no Jardim América. Além de um projeto inteligente de iluminação, o apartamento conta com uma entrada abundante de luz natural, que torna o living integrado ainda mais agradável. Legenda Adriana Zanotto O apartamento tem dois quartos, sendo a suíte master com um closet enorme e com bastante espaço. Se deseja um apartamento amplo em uma das melhores localizações do Jardim América, pare de procurar e comece a encontrar. Entre em contato conosco. Entre em contato conosco. Entre em contato conosco. Entre em contato conosco. Muito obrigado a todos. Y also tunего para todos. Sistema形 de esteja nova duração e não me deu a nenhuma extração Para cutter os primos